Semana passada, subi a essa tribuna levantando a questão de que, se a justiça eleitoral não caçasse a chapa Dilma Temer, ela provavelmente marcharia para uma desmoralização. O Brasil acompanhou de perto o julgamento da chapa eleita em 2014, e aqui eu quero parabenizar o voto do eminente relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Hermann Benjamin, por ter tido o cuidado, o zelo, de trazer à sua leitura do relatório todos os atos praticados pela chapa Dilma e Temer que justificariam a cassação. O Brasil todo ouviu com atenção. O placar, no entanto, foi no sentido da desmoralização da corte, da justiça eleitoral. Se todos os fatos elencados lá não foram suficientes para a condenação da chapa Dilma Temer, A pergunta que nós fazemos é que, qual é o papel, para que serve a justiça eleitoral de fato? Um órgão que custa mais de 2 bilhões de reais ao ano e que tem por objetivo constitucional fazer com que os competidores sejam pautados pela lei, pelo respeito à correção dos princípios constitucionais elencados no capítulo da ordem política, dos direitos políticos. Ora, a Constituição, ela exige que o abuso do poder econômico, a corrupção e a fraude sejam combatidos. O ministro Herman Benjamin deixou inequívoca as constatações, inequívocas as constatações da violação, do abuso do poder econômico. A corte resolveu ignorar. E, ao ignorar, permanece o presidente Michel Temer no poder. Seria uma oportunidade que nós desperdiçamos para que a gente possa superar, para que a gente pudesse superar essa crise. Não que o Tribunal Supere o Eleitoral, ele seja voltado ou ele seja dedicado a acabar com crises políticas, conforme, inclusive, dito pelo seu presidente Gilmar Ferreira Mendes. O fato é que a Constituição, ela não foi respeitada e a chapa Dilma Temer permanece agora com um atestado da Justiça Eleitoral da sua vitória, o diploma sendo devidamente ratificado pela Justiça Eleitoral. O que chamou a atenção também é que muitos que comemoraram, ou, melhor dizendo, muitos que criticaram o resultado final, achando um absurdo a não condenação da chapa, achando um absurdo o comportamento do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que mudou de opinião de 2015 para 2017, esquecem que defendem ainda uma tese absolutamente superada, inclusive por este julgamento, apesar do seu resultado, de que houve um golpe que retirou uma presidente legitimamente eleita para a presidência da República em 2014. Ora, vereadora Aline Mariani, como é que você pode defender o relatório de Herman Benjamin e, ao mesmo tempo, afirmar que houve um golpe contra Dilma Rousseff? Na verdade, Dilma Rousseff não teve, de acordo com o relatório de Herman Benjamin, não teria a legitimidade para ocupar o cargo porque a sua eleição foi viciada, foi viciada pelos fatos que vieram à tona em decorrência das delações e das provas que foram colhidas a partir de Marcelo Oderbrecht e, mais do que isso, de João Santana e de Mônica Moura, além de todos os empreiteiros que fizeram delação premiada e trouxeram para os autos as provas de que houve, de fato, desrespeito aos princípios constitucionais que regem a República e a democracia. Então, é preciso que haja coerência. Aquelas pessoas que hoje comemoram ou criticam o julgamento do TSE devem também fazer, no caso, a sua própria revisão no sentido de dizer é, de fato, Herman Benjamin estava com a razão, portanto, Dilma Rousseff deveria sequer ter sido eleita, sequer tomado posse. Então, é importante que a gente faça esse registro aqui. Lamento o fato de que a ação interposta pelo PSDB tenha sido rejeitada. Rejeitada, inclusive, de forma tardia. A Justiça Eleitoral levou muito tempo. Ela própria produziu as provas que, posteriormente, rejeitou. Isso tudo acarretando a sua autodesmoralização. Por tudo isso, a gente caminha para uma dificuldade maior, inclusive, de superação desta crise. Crise que não é apenas do poder legislativo. Não é apenas do poder executivo. É uma crise também que tem agora a sua parte no Judiciário, no Ministério Público. As instituições não vão bem. Não vão bem e as notícias que chegam é de divisão do Supremo Tribunal Federal, ministro contra ministro, é o Procurador-Geral da República contra ministro, apoio de ministro do Supremo a favor de Procurador, Procurador criticando o ministro do Supremo Tribunal Federal pelas redes sociais. O clima é de completa instabilidade. Essa instabilidade, ela traz incerteza para o cenário macroeconômico. Então, neste momento, é importante que a gente venha a refletir sobre que tipo de sociedade nós queremos construir aqui. Qual o tipo de modelo político que nós devemos caminhar. Não adianta também discursos fáceis e vazios e inexequíveis, como, por exemplo, pedir nas ruas diretas já no momento da impossibilidade de você realizar ante a própria existência de um calendário eleitoral que não permitiria você sequer fazer uma eleição agora para posteriormente fazer em outubro do próximo ano outra eleição direta, inclusive levando em consideração o artigo 16 da Constituição que estabelece que a lei que altera o processo eleitoral entra em vigor na data da sua publicação, mas não se aplica à eleição que vem a ocorrer com pelo menos um ano de sua antecedência. Então, no caso, nós não teríamos nenhum tempo hábil para alterar a Constituição em dois turnos na Câmara, em dois turnos no Senado e que ela fosse promulgada e além do mais fosse tornada efetiva antes do prazo do artigo 16 e mesmo que se conseguisse coisa que é impossível do ponto de vista político da política atual nós teríamos dois períodos eleitorais num período inferior a nove meses. Qual seria o custo de duas eleições presidenciais no intervalo de nove meses? São bilhões de reais e para quê? Que tipo de legitimidade nós esperamos? E é importante que a população também entenda que ela própria precisa assumir a responsabilidade de ser vigilante na hora do voto que dá. Agora, é importante que a justiça eleitoral ela exista para equilibrar o jogo para que as forças políticas não sejam pautadas pelo desrespeito às normas pelo desequilíbrio pela busca de um equilíbrio entre competidores que não respeitam a lei e mais do que isso a partir do momento que as partes disputam uma eleição sabem que elas não irão ninguém irá respeitar a lei e agora sabem inclusive que se forem pegas a justiça eleitoral irá absorver aí na verdade você está dando sinal de que não haverá espaço ou dificulta o espaço de quem quer fazer a política de acordo com o que a sociedade exige espera ou seja uma política limpa uma política voltada para os princípios que possam fazer com que esse país seja um país decente lamentavelmente a realidade é de muito sofrimento para a população que no mundo real sofre com desemprego são 14 milhões de desemprego e aí pessoas completamente dissociadas da realidade ao invés de buscarem um entendimento ou de darem a sua contribuição para que a gente efetivamente saia dessa fase tão difícil da vida nacional confundem procuram confundir e mantém uma incoerência que é na verdade não é incomum a sua trajetória política afinal de contas essas pessoas marcam a sua trajetória política pela defesa de qualquer dogma que seja colocado pelo partido e elas repetem isso independentemente de estarem no Recife ou no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul muito obrigado senhor presidente e aí e aí Amém.